Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje pra gravar um vídeo pra vocês de comprinhas que eu tinha prometido. Antes eu queria mostrar meu cabelo como tá, pra vocês verem. Olha como ele tá lindo, tá muito perfeito. Eu já tinha mostrado meu cabelo crespo todo dia de hoje, mas eu decidi mostrar de novo. Eu fui na Forever 21, na H&M, lá em Tóquio, em Shibuya, né? A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês são os óculos escuros que eu comprei. O que aconteceu foi o seguinte, eu perdi o meu óculos preto. Eu não sei se vocês se recordam, mas um óculos preto que eu usava sempre. Era o único que eu tinha, um preto assim redondo, da Armani, eu perdi o óculos. E perdi assim, tipo, eu deixei ele porque eu ia tirar uma foto. Aí na hora que eu fui, aí eu fui e seguindo, andei em frente e deixei o óculos lá. Eu já tava em casa, tudo, eu podia voltar, o óculos podia estar lá, só que eu não quis voltar. Porque eu já tava tarde. Comprei, tipo, eu senti uma necessidade de comprar óculos, eu não sei. Eu adoro óculos, gosto mesmo. O primeiro modelo que eu comprei foi esse daqui, olha. Deixa eu tirar o reflexo daqui do meu computador. Ele é rosa claro, e aqui ele é outro, um salmão. A lente dele, ela é tipo um degradê, bem de leve, ó. É marrom aqui em cima e embaixo vai ficando mais claro, tá vendo? E ele é estilo aquele de gatinho, sabe? Olhem. Esse aqui é um dos modelos que eu comprei. E eu tô apaixonada, né? Esse degradê que ele faz, achei muito louco. Outro que eu comprei na H&M foi esse daqui, ó. Que ele é dessa cor assim, esse vermelho puxado pro marrom assim, né? Ele é todo assim, dessa mesma cor. E aqui na ponta ele tem essa pontinha dourada só. Só uma gracinha só, né? E ele também é estilo assim de gatinho, né? Que ele tem essa ponta aqui, mais pra cima. A lente dele também é um degradê bem de leve, olha. Não sei se dá pra vocês verem. E aí, assim, ele ficou assim, mim. Tá vendo o degradê dele como é legal? Achei super 10 dele. Dá um tchan inverno, na primavera, no outono. Talvez no verão também ele fique legal. Todos esses modelos, eles são feitos na China, tá, gente? E eu comprei na H&M do Japão. O terceiro modelo que eu comprei na H&M... Nossa, agora eu não tô lembrando. Não, esses dois foi na H&M. Agora, esse daqui que eu vou mostrar agora, eu comprei ele na... Na... Forever 21. Ó, eu queria muito um óculos desse. Ó, ele é preto. Tá, ele tem um degradê também na lente, olha. A lente dele é meio azul. Meio azulada, tá vendo? E ele também tem essa parte aqui pra cima. E essa parte aqui é um pouquinho mais alta, olha. Aqui do lado ele é maior. Vem gatinho. Aí, ele ficou assim, mim, olha. E eu também achei ele o máximo de legal, de show de bola. E é um pretinho que... Basiquinho. Você irá em qualquer lugar. Tá, baratinho. Pá, vai ali, já bota, coloca óculos, coloca um batom. O pessoal já acha que você tá divando. Né? Esse outro aqui, eu comprei na Forever 21 também, tá? Ó, e gente, eu já tô colocando, porque ele é lindo. Olha. Muito perfeitinho. E ele é verde. Ele é verde aqui, assim. A lente dele é marrom. E ele também tem um leve degradê na lente, olha. E ele tem essa parte aqui de gatinho também, que levanta. Muito fofo. Muito cut, né? E ele é verde claro, olha. É um verde claro, assim. Super show de bola. Super verão, né, gente? Super primavera, verão. Eu gostei muito dele. Bem estiloso, assim, diferente, né? Talvez separou um pouco o meu nariz aqui, mas vai de opo. Na verdade, eu queria o rosa dele, mas como eu já tenho muito óculos rosa, aí eu escolhi esse verde. E o quinto e último que eu comprei foi esse. Que eu não podia deixar de comprar um de oncinha, né? Esse aqui, tá vendo? Ele é todo de oncinha. Ele é o mesmo modelo daquele. Tem a lente marrom, pouco de degradê. E aqui é levantadinho. Eu vou colocar pra vocês verem. Ai, gente, que lindo. Tem gente que não vai gostar porque, assim, não é o estilo da pessoa, né? Mas, assim, é o meu estilo, eu gosto. Eu adoro coisas, assim, pintadinhas de oncinha. Então, eu adorei. Gostei muito. Tá? Esse aqui é o quinto modelo. Então, eu comprei esses cinco óculos lá, logo de uma vez. Tavam baratinhos. Os da Forever 21 estavam 399 ienes. Os da H&M estavam... Tavam um pouquinho só mais caro. Depois, se eu lembrar, eu coloco o preço pra vocês, tá? Os que eu comprei foram acessórios de cabelos, tá? O primeiro acessório de cabelo que eu comprei foi... Que eu vou mostrar pra vocês foi essa aqui. Que é uma faixa. Que ela é assim, olha. Com esses... Essa estampa bem, assim, tribal, africana. Eu achei show de bola. Eu tava louca por uma faixa, assim, que mostrasse, assim, essa estampa, né? E ela é entrelaçada aqui na frente e atrás ela é, tipo, uma... Ela é uma faixa mesmo, ó. Tá vendo? Ela abre assim e aqui ela é presa, né? Pode usar tanto essa parte aqui na frente e aqui pra trás. Ou essa parte aqui, aqui na nuca e essa parte na frente que ela vai abrir, assim, ó. Tá vendo? E eu paguei 380. Ai, eu achei linda, gente. Imagina. Queria ter um black, né, pra sair, né? Meu cabelo tá caindo agora, nem dá. Mas eu vou tentar usar isso aqui na primavera agora. Segunda faixa que eu comprei, que eu queria, assim, que eu achei super legal. Que dá pra usar qualquer estação. É essa aqui, olha. De tigre. Acho que é tigre isso, né? É um beige, assim, ó. É um beige, né, com os tigres. E ela é o mesmo estilo que essa faixa que eu acabei de mostrar, só que atrás ela é um tipo um elástico aqui, ó. Essa dela foi 380 ienes também. Então, olha. Que tigres. Outro acessório que eu comprei foi esse laço aqui, super rosa. É um rosa claro, tá? E é uma presilha dessas de antigamente, assim, de... Não sei como chama essas presilhas. Mas ela é meia de corinho, olha. É um corinho, assim, bem levinho, assim. De mentira, lógico. Aí eu comprei ela pra mim fazer alguma coisa, assim, de legal colocar. Porque agora meu cabelo tá comprido, então presilha é ótimo, né? Eu só posso pegar ela aqui, prender aqui atrás. Mas eu fico com um laço, assim. Fica meio romântico, assim. Então eu gostei dela. Outro acessório que eu comprei de cabelo é essa aqui que vocês irão... Vocês vão ver... Vocês viram já, com certeza. No vídeo anterior, né, do meu vlog aí, do meu cabelo crespo todo dia. Ela tem um arame aqui dentro. É tipo uma cedinha de branca com bolinha preta. E aqui embaixo ela tem, tipo, esse... Essa corrente aqui, que eu não entendi. De repente é pra dar mais estilo. De repente se o cabelo tiver mais curto. Tipo, você fizer um negócio assim todo pra cima. E isso aqui tiver aqui, assim, atrás em você. Isso aqui vai ficar assim, ó, aparecendo. Olha. Vai ficar bem estiloso, né? Então, essa é a ideia. Aí, isso daqui... Ele é uma faixa, assim, né? Aí você pega e prende aqui em cima, onde você quiser. Pode prender assim, pode prender mais de lado. Essas coisas. E eu tava louca por isso. Louca, assim, por fazer um estilinho pin-up. É... Que eu acho super show de bola. Eu acho que eu tô... E ela não fica puxando nada o cabelo, essa... Essa corrente aqui, né? Muito legal o jeito que eles prenderam. Gostei muito. Achei muito fofo, né? A última coisa que eu comprei de cabelo foi lacinhos, tá? Esses lacinhos assim, ó, normal. Porque eu sempre perco lacinho de cabelo. E com esse cabelão, não tá dando pra ficar sem lacinho. Não tá. Agora, acessórios, assim, de brinco, pulseira. Eu comprei pouquíssima coisa. Na verdade, de tudo eu comprei pouca coisa. Mas é porque eu tinha pouco dinheiro mesmo, né? Então, eu comprei só o que eu tava precisando mesmo, sabe? Eu tava precisando de óculos, eu comprei. Eu tava precisando de coisas pro cabelo, eu comprei. E acessórios de, assim, de brinco, pulseira, eu não ligo muito, assim, sabe? Mas eu queria uma coisa nova, assim, uma coisa diferente, né? E comprei esses brincos aqui da H&M. Eu sou meio, assim, eu sou meio, assim, às vezes eu gosto de brinco grande, às vezes eu não gosto de brinco grande, eu sou muito assim, sabe? Mas eu achei eles muito lindos mesmo. Deixa eu fazer assim, tá vendo? E qualquer batida que dá, assim, na luz, ele brilha, assim, então, meu, você tá com ele e você tá pronta. Olha só. Muito lindo mesmo, ó. Eu amei, amei, tá? E ela tem um pininho aqui de você colocar no furo e outro de você segurar, tá? De pressão. E aí ele fica assim, olha, fica assim, dessa forma. E ele veio dois brincos desses, só que eu não queria, assim, usar os dois brincos, assim, eu queria só um. Aí o outro eu dei de presente pra minha amiga Raíssa e esse daqui ficou pra mim, a gente vai ficar com brinco igual. Não é legal? Fica assim, ó, eu achei ele super legal, super estiloso, eu tava louca por um brinco assim. E o último acessório que eu comprei, assim, foi esses anéis aqui. Eu não sou muito, assim, chegada em anel, mas esses anéis aqui eu tava, assim, com vontade de experimentar, ver como é que era e tal, usar um monte de anel. Eu tinha, tipo assim, eu pensava que às vezes incomoda, não sei o que lá, né? Então aí eu comprei esses aqui, assim, pra dar um estilo, assim, que dá pra você usar desse jeito aqui que eu tô mostrando. Usar assim, olha. Só esses. Ah, dá pra você ir mexendo, né, do jeito que você gosta, aonde que ele segurar, você consegue. Gente, eu tô usando na mão só pra chamar a atenção de vocês e vocês verem como ele fica legal. E ele não incomoda nada, 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 assim, a mão. E você consegue fazer tudo, mexer no cabelo, comer, se arrumar com ele, tudo. Tudo você consegue fazer com ele. A única coisa chata que é ruim é você ir lavar a mão, tipo, depois que você for no banheiro. Tipo, você lavar a mão, aí você tem que tirar tudo, lavar a mão e depois colocar tudo de novo. Senão fica tudo as melecas dentro, assim, é uma ruim. Mas eu gostei bastante. Eu comprei todos na H&M. Os valores, infelizmente, como faz tempo que eu comprei, eu tentei e eu guardei por um tempo, que eu queria fazer o vídeo de comprinhas, só que não consegui guardar, tá? Me desculpe. Então, eu comprei lá na H&M também, essa blusa aqui, olha, tá vendo? Ela tem essa lã aqui, que eu não sei o que que é, uma linha diferente, assim, que conforme você põe, ela fica, ela é bem refrescante, sabe? Então, não tinha nada, assim, muito dessa cor, assim, e as japonesas usam muito essa cor, então eu resolvi me jogar nessa cor, né? Cor diferente, assim. E aqui embaixo... E a manga dela é normal. Um pouquinho só mais curta, ela é. Quando você usa, e ela é aberta aqui, ó, na frente, em cima, ela é bem aberta, assim, aí você pode usar uma camisa, sabe? Aí fica com a gola, assim, pra fora. Eu acho super estilosa. Nossa, eu amei. Eu já usei ela, e ela tava super barata, pelo motivo que ela está com umas linhas pra fora. Deixa eu ver se eu acho aqui, olha. Tá pra fora, olha. Tá vendo? Então, isso aqui é mó fácil, é só você pegar e colocar aqui pra dentro, ninguém vai ver, entendeu? Não, a maioria das coisas que tava assim pra fora, eu fui e coloquei tudo pra dentro. E eu usei, e eu uso ela normalmente. Ó, aqui ela tá meio puxadinha, ó, mas nem dá pra perceber. E comprei essa outra aqui, que eu também tava querendo muito. Essa cor, gente, é maravilhosa, né? Essa aqui, conforme você pôr uma blusa por baixo com ela, dá pra perceber, assim, porque ela é transparente, olha. Tá vendo? Bem transparente. Então, dependendo do que você colocar, ela fica aquele transparente bonito, assim, sabe? Fica nada, assim, estranho. Essa aqui, ela é o mesmo estilo daquela, só que a linha dela é um pouquinho só diferente, olha. Atrás ela tem um zíper, a outra não tem. E ela também tem aquela coisa, assim, de, tipo, eu esqueci o nome dessa, desse jeito aqui. Na frente é curta e atrás ela tem um arredondamento, assim, pra trás e ela fica mais comprida atrás. Comprei tamanho XP. É o tamanho, é, o menor que o P. O tamanho dela é S. Por último, eu comprei essa calça jeans da Forever 21. Tava super barato. Tava 800 ienes, mais ou menos. Embaixo é um, uma skin, assim, normal. Ela tem um zíper pequeno, olha. Não tem um zíper grande. O tamanho que eu comprei foi 26, que eu não sei direito qual que é o número do 26 aqui no Japão, tipo assim, aí no Brasil. Mas, tá, o meu número, ou é 34 ou é 36. 34, agora que eu dei uma engordada, dificilmente tá entrando. Mas, é, muitas calças, assim, até laciar, o bom é eu compro sempre 34, tá? Essa aqui deve ser 34, 36, eu acho, esse número aqui, mais ou menos, tá? E foi essas as comprinhas que eu fiz. Um beijo enorme, muito obrigada pelo cabrinho. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Tchau! Tchau!